Marcação individual, bote, postura, antecipação, indução. Quais são os conceitos mais importantes da marcação que você precisa aplicar no teu jogo? É hora de dar o bote? Como antecipar da melhor maneira? É hora de induzir o teu oponente? Ou então qual é a postura ideal para que você possa fazer a marcação perfeita? Se você quiser ficar sabendo sobre tudo isso, me acompanhe até o final desse vídeo. Fala, cara, tudo bem? Meu nome é Carlos Bertoldo, sou atleta profissional, moro em Hong Kong e jogo no Southern District, aqui também de Hong Kong. Hoje eu queria compartilhar com vocês conceitos muito importantes sobre marcação. Hoje em dia o conceito de marcação não se resume só a zagueiro, volante, lateral, mas é um sistema todo que funciona. No futebol moderno é muito importante você ter esses conceitos sobre marcação porque nós evoluímos. E é isso que nós vamos falar nesse vídeo hoje. Então vamos começar falando sobre a marcação individual. A marcação individual, ela se preocupa, lógico, com o posicionamento, que é muito importante, mas ela vai ter a maior efetividade dela no contra um, no confronto. É muito importante, está muito concentrado, às vezes você pensa que a marcação é só em posição emocional, física, da porrada, e não é assim que funciona. A melhor marcação que você pode fazer começa na inteligência, começa na percepção do jogo, começa no conhecimento do teu adversário, na observação do jogo como ele está acontecendo. Isso vai transformar a tua marcação e vai fazer com que você tenha uma leitura antecipada das coisas. A grande importância da marcação também é o ganho de confiança. No mano a mano, no confronto, quando você vence um confronto no mano a mano, cara, isso é muito legal, muito bacana. O cara vem pra cima de você, você ganha e você já arranca um contra-ataque. Emocionalmente você já ganha. E no futebol são 11 confrontos que estão acontecendo. É lateral contra o ponta, é o atacante contra o zagueiro, o volante contra o meia. São 10 confrontos que estão acontecendo dentro de campo a todo momento. E o time que conseguir vencer mais esses confrontos individuais, vai conseguir sair vencedor. Então agora eu quero passar pra vocês 4 conceitos da marcação individual. Abaixou um pouco o corpo. Se ele saiu pra esse lado, você continua com ele. Se ele saiu pra aquele lado, se ele saiu no teu pé de apoio, você consegue retornar em velocidade pra lá. Agora se você tiver com os dois pés chapados aqui assim, é muito fácil tirar de qualquer lado. Colocar debaixo das pernas. A marcação fica muito mais efetiva quando você abaixa um pouco o quadril e consegue então fazer esse movimento. Tanto essa saída pra cá, quanto essa recuperação pro outro lado, se o atacante sair pra esse lado. Primeira dica especial pra se ter uma postura correta na marcação é saber se o teu adversário é canhoto ou destro. Você sabendo se ele é canhoto ou destro, você também vai descobrir qual o melhor drible dele ao longo do jogo, qual que é a melhor característica dele, pra que você possa se posicionar de uma forma perfeita. Muitas vezes você não vai saber qual lado ele vai sair, mas você vai precisar se recuperar. A postura é muito importante, é um detalhe pequeno que talvez você possa olhar e desprezar, mas ela é muito importante. Ela vai te dar o suporte pra você conseguir fazer uma marcação efetiva, porque quando você enfrenta alguém de fato habilidoso, você vai precisar ter essa cintura pra sair pros dois lados. Porque o atleta de qualidade vai sair pro lado direito e vai sair pro lado esquerdo. E aí E aí E aí E aí Em segundo lugar vem o bot. O bot é assumir risco, é agressividade, é tempo de bola, feeling, porque o bot é arriscado, se você dá um bot errado, você ficou pra trás. O outro time vai ter uma superioridade numérica, e aí que a coisa acontece. No futebol é 11 contra 11, quando você consegue fazer um 4 contra 3, um 3 contra 2, você consegue passar de uma linha de marcação, é que os gols acontecem. Então o bot tem coisas positivas, como você rouba uma bola, você ganha confiança, você arranca pra um contra-ataque, então o bot demanda coragem e feeling. É preciso saber o momento do jogo, o momento certo. Por exemplo, num contra-ataque não é uma hora certa de dar um bote, no contra-ataque é uma hora de induzir, que eu vou ensinar daqui a pouco. Uma dica importante pra dar um bote certo, além do feeling, é pra você testar o que o teu oponente vai fazer. Tô na marcação, tô na postura, o adversário tá vindo pra cima de mim, eu ameaço o bote pra ver se ele vai tomar alguma decisão. Se ele toma alguma decisão, eu já tô um passo atrás pra poder me recuperar, ou então pra poder dar o bote certo, o que é o mais importante. Então, vamos agora pros exemplos dos botes. Tchau, tchau. 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 Um abraço para o seu corpo, aquela falta que você encosta, que você consegue derrubar o seu oponente, parar a jogada e conseguir atrasar o contra-ataque. Nessa última Copa do Mundo muita gente criticou o Fernandinho exatamente por um lance como esse com o Lukaku na Bélgica. Em que ele tentou induzir, ele tentou controlar um contra-ataque para que o sistema defensivo conseguisse voltar mas, no fim, a gente não conseguiu parar a jogada, que terminamos no gol de Brunyne. O discernimento se é hora ou não fazer uma falta, às vezes preciso de fazer uma falta, tomar um cartão amarelo. Então a indução é um tipo de marcação muito importante para se aplicar nesse momento do jogo, principalmente nos contra-ataques. Então agora o Cássio vai sair no contra-ataque, eu vou tentar induzir ele para o lado de campo o máximo possível para que a minha zaga consiga se recompor. Então vamos lá, para cá. Para mim que sou volante, faço muito isso no jogo, principalmente em contra-ataque. O meu foco é não deixar o oponente virar o jogo. Perceba que nessa movimentação do Cássio, eu tento o máximo trazê-lo para o meu lado direito, porque eu consigo manter ele mais no meu controle quando eu trago ele para esse lado do campo. Se ele consegue tocar a bola e ir em velocidade, fica muito mais difícil. Quanto mais ele permanecer com a bola no pé, mais tempo a gente tem para se recuperar. Então é isso, craques. Esse treino foi para poder ajudar você a se desenvolver nas questões, principalmente de marcação. Aqui no canal temos vídeo de atacantes, sobre pontas, posicionamento dos volantes, dos meias. Você quer ter um desenvolvimento melhor mental. Tudo isso para que você possa desenvolver, se aproximar da realização do teu sonho. Então curte esse vídeo, compartilhe com teus amigos. Temos aqui também um curso chamado Como Passar na Peneira. Se você ainda não se conectou, clica no link aqui da descrição desse vídeo, que você pode se aproximar ainda mais da realização do teu sonho. O meu sonho é sagrado, tenho certeza que o teu também é. Então vamos para cima! Tchau!